Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua, direto de casa, né? Estamos obedecendo aqui a pandemia, né? Mantendo a distância do Câmara, o Câmara com máscara. Eu acabei de tirar a minha aqui agora, estou usando máscara, mas porque eu vou ler uma nota aqui da Câmara Municipal, de um trabalho de um vereador na Câmara Municipal, solicitado pela assessoria de imprensa. Vamos ler aqui, então, a nota. Cacau e as empoderadas. O vereador José Onofre da Silva, Cacau da Padaria, Partido da Mulher Brasileira, esteve no último sábado, 27 de fevereiro, com as professoras Sulamita Fonseca e Pela Moura, na Barra da Tijuca, no posto 8, Rio de Janeiro, e acompanhou a aula de defesa pessoal e a de promoção das multiplicadoras. Ambas receberam certificados pelos trabalhos desenvolvidos em Volta Redonda, Contando com a presença da idealizadora do projeto, Érica Paz, Jusvite e MMA. O projeto já tem mais de 50 mulheres que aprendem semanalmente técnicas de defesa pessoal e condicionamento físico, na área Academia, na Arena Academia, localizada no bairro Retiro. Segundo as multiplicadoras, Cacau abriu as portas de seu gabinete e faz questão de incentivar o trabalho desenvolvido por elas na cidade. Durante o evento no Rio, o vereador esteve com o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humano, Bruno Dauaire, e o deputado federal Sargento Gurgel, que também são incentivadores. Cacau disse que o projeto é uma forma de colocar a mulher no lugar merecido e criar forma de proteção com técnica de defesa pessoal, garantindo segurança. Abre aspas. Para mim, que sou marido e pai de duas filhas, fiquei encantado com o projeto. Fecha aspas. Ola elogiou Cacau. A idealizadora do projeto, a Erika Paz, Jurgite MMA, tem agenda em volta redonda no próximo dia 11 de março. Aproveita aí e vai conhecer a Erika, né? Erika Paz, Jurgite MMA. Parabéns aí para o vereador José Onofre da Silva, o Cacau da Padaria, que está incentivando esse projeto e está na hora das mulheres mesmo aprender defesa pessoal, porque a insegurança e a violência contra as mulheres estão bravas. Um abraço fraterno a todos. Está calor ou está frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Música 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 Para proteção e garantia da qualidade de vida de todos, a Câmara de Volta Redonda informa que está obedecendo todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde para evitar a disseminação do Covid-19. As sessões estão com público limitado a 30% da capacidade do plenário e ainda transmitidas pela internet através do site voltaredonda.rj.leg.br. A Câmara orienta os moradores de Volta Redonda que usem máscaras e lembrem das práticas de higiene necessárias para que todos se protejam. Juntos e cada um fazendo a sua parte, tudo vai dar certo. Câmara de Volta Redonda, trabalhando com responsabilidade para proteger o cidadão. Música Já foi o tempo em que ter um diploma era a certeza de uma boa colocação. O mercado tem exigido cada vez mais que o profissional esteja em constante aperfeiçoamento. Os profissionais que possuem uma especialização têm se destacado nesse cenário. É importante escolher uma boa instituição, pois as empresas estão atentas à sua reputação. Investir na carreira e aprender com grandes profissionais fazem toda a diferença nesse mercado de constante mudança. Pós-graduação Unifoa, os melhores profissionais estão aqui. Música